Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2016 aqui no canal do Velocidade Alta. Hoje a gente vai para a etapa do Azerbaijão, a oitava corrida da nossa temporada, nosso modo carreira. E olha, a pista é difícil, com retas longas, curvas muito estreitas, é um circuito de rua, então é complicado andar aqui. Eu não ando muito bem aqui, confesso, não é a minha melhor pista. Eu, nos treinos livres, bati pra caraca, não consegui cumprir todos os objetivos da equipe. Então, assim, eu não estou muito esperançoso para o fim de semana aqui, não. Mas vamos ver o que acontece, vamos para a nossa volta de classificação, vamos ver em que posição a gente larga e eu volto lá no final do vídeo. Acompanhe aí tudo com o Daniel e a narração, a narração do Daniel e os comentários do Mr. M. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Abertura E é isso aí pessoal, vamos aqui acompanhando o final da volta do Dan aqui no último setor, ele vem acelerando firme aqui, passa rente ao muro aqui, quase que toca, vamos ver aqui que ele vai concluir a volta dele aqui ainda, é início de treino ainda, é Q1, vamos ver que ele passa aqui, faz o tempo de 1.44.243. Como vocês puderam ver, o Dan foi eliminado ainda no Q1, vai largar na vigésima posição, teve um desempenho muito ruim, aquela foi a primeira volta dele, a primeira saída, e na saída seguinte, quando ele veio com o pneu para poder fazer o tempo passar, garantir a vaga dele no Q2, ele bateu, enfim, vai largar na vigésima posição. É, surpreendentemente, a pole position ficou com o Sérgio Pérez, segundo colocado Button, terceiro Raikkonen, quarto Huckenberg, quinto Massa, sexto Alonso, sétimo Vettel, oitavo Verstappen, nono Ricciardo e décimo Grosjean, hein? Vamos para a largada, vai ser uma corrida muito difícil, vamos ver o que acontece. Tudo pronto aqui, vai começar a corrida, sobe o giro dos motores, acende-se as luzes, vai começar o grande prêmio do Azerbaijão aqui, inicia, tá valendo, o Dan pula melhor aqui que o Felipe Nasser, vai tentando ganhar algumas posições, coloca o carro por dentro, olha as Mercedes que também largaram mal aqui, Hamilton décimo quinto, Rosberg décimo sexto, eles se alternam posições ali, bandeirinha amarela ali, alguém teve algum acidente, o Dan vem tentando pegar algumas posições, escalar o pelotão, fica lado a lado com o Rosberg, momento perigoso aqui, parece que ele vai firmando aqui, ele fica na frente do Rosberg, aqui assume a décima sexta posição imediatamente entre as duas Mercedes, hein? Hamilton décimo quinto, Moran décimo sexto com Rosberg décimo sétimo, hein? As Mercedes também tiveram desempenho aqui, muito abaixo da expectativa, o Button já pulou na frente do Sérgio Pérez, o Felipe Massa aqui também ganhando a posição do Ruckenberg, início bom aqui tanto para o Felipe Massa como para o Dan, que largou em vigésimo e já está em décimo sexto, e ele vem se aproximando aqui do Hamilton para poder tentar ganhar mais algumas posições e entrar de vez aí na briga pela corrida, hein? Mister M, sua primeira participação, o que você pode esperar dessa corrida, o que você acredita que vai acontecer, enfim, a sua primeira análise aí nesse início de corrida? Olha, o Dan teve um treino classificatório muito abaixo, né? Ele fez aquela primeira volta, ainda não era ideal, e depois na tentativa dele mais forte, onde ele teoricamente teria chance de passar para o Q2, ele bateu, enfim, isso aí já não interessa tanto, o importante é que ele largou bem, ganhou algumas posições, está com o carro parece que mais equilibrado agora na corrida aí, vem botando pressão para cima do Hamilton, e vamos também torcer para o Felipe Massa, ver se ele faz uma grande corrida aí, ele já vem na quarta posição. É isso aí, olha só, o Dan vem colado aqui em cima do Hamilton, tem o Sainz aqui também, o grupo está grande aqui, ainda brigando por posições, o Dan está com uma velocidade reta muito impressionante, ele passa de novo rente ao muro aqui, olha só o Dan tirando o vácuo aqui, pegando do Hamilton aqui, lado a lado, já ganha a posição dele, olha o Sainz, vários carros aqui, olha a diferença, o Dan andando a quase 380 km por hora, ele freia aqui o Gutierrez e o Rarianto ainda mantém a posição aqui, ele tira o pé aqui ao máximo para não poder tocar o carro com o arraso do Gutierrez, parece que vem ganhando aqui a 11ª posição, ele firma aqui o Gutierrez lado a lado com ele, agora ele mantém aqui a 11ª posição, fica imediatamente atrás do Rarianto, que é o 10º, hein? Você viu ali que o Dan bateu 378 km na reta, quase 380 km por hora, é muito grande a vantagem, ele passou muito fácil pelos outros carros e só na freada ali que ele perdeu um pouquinho de estabilidade, teve que recolher ali para não bater no Gutierrez nem no Rarianto, hein, Mr. M? É, o motor da Williams agora aqui é um dos mais evoluídos aqui da Fórmula 1, ele já está mais evoluído até que o carro da McLaren, o que falta aqui na Williams ainda é pressão aerodinâmica, trabalhar mais no chassi, a hora que eles derem uma acertada nesse chassi aí, mais ainda do que já está, o Dan aí tem condição de ter o melhor carro da Fórmula 1. É isso aí, olha só, o Dan ali largou com os pneus macios, então ele vai fazer a última perna da corrida com os pneus super macios, pode ser que ele tenha alguma chance aí, você vê que ele se aproxima do Rarianto, ele cola aqui no piloto da Manor aqui, vai tentar dar o bote ali na parte final do traçado, onde os carros atingem a maior velocidade de reta, é a maior reta hoje em dia da Fórmula 1, superando até as retas de Xangai, olha só o Dan colado aqui no Rarianto, ele não vai conseguir resistir, o Dan passa aqui, contorna muito bem ali a última curva, já atira de lado, coloca por dentro, já faz a ultrapassagem, olha só como ele já deixa o Rarianto para trás, hein, o Banton com isso faz a volta mais rápida da corrida, 1 minuto e 44 segundos, vamos ver que tempo que o Dan passa, ele passa 1 minuto e 46, ainda não está no ideal, ele já cola aqui no Verstappen, no Vettel e no Grosjean, a briga está boa, o Dan vai tentar ali brigar pela sétima colocação já, início de prova fantástico do Dan, que largou em vigésimo, vem já brigando pelas primeiras posições, nesse momento temos Banton em primeiro, Pérez em segundo, Felipe Massa na terceira posição, olha o Dan aqui tentando pegar a posição, ele fica mal posicionado, encaixotado aqui, o Verstappen tira de lado, retoma a posição aqui, olha só o Rarianto batendo na traseira do Dan aqui, quase que ele perde o carro e bate com o Verstappen, ele se recolhe aqui para não bater, o Vettel ganha a posição do Grosjean, a briga está bonita, tem, a briga está bonita, o pessoal está brigando bastante aqui nesse início de prova no Azerbaijão, o Dan vai tentando ganhar aqui mais posição, ele vai deixar ali na reta final, ele vai tentar passar os três, quer ver só? Vamos apostar? Ele vem com tudo, vem com muito mais ação do que o pessoal, e vamos acompanhar aí a tocada do Dan na parte mais estreita do circuito. Olha só que o Verstappen abre um pouco aqui dele, o Dan vai ficando mais próximo aqui do Rarianto, e não sei se ele vai ter a chance de brigar, hein? Ele cola aqui de novo, parece que ele consegue se aproximar de vez aqui do Verstappen, vai ser na potência do motor, hein? Motor Mercedes contra Motor Renault, e dois motores Ferrari ali na frente, hein? Da raiva do Grosjean e da Ferrari do Sebastian Vettel, que já escapa ali na frente, hein? Vettel passou o Grosjean, já escapa ali, o Dan vem contornando aqui, ele está longe do Verstappen, não sei se ele vai ter chance de pegar a posição dele, o Button baixa mais aí no tempo dele, 1.44.5, olha só que o Dan não toma conhecimento, ele fica aqui encaixotado aqui, o Verstappen tenta fechar a porta para ele, ele ganha a posição do Verstappen, vai botar aqui também por fora do Grosjean e ganha mais uma posição, já assume a oitava posição do grande prêmio do Azerbaijão. Que início de prova é esse do Dan, hein, pessoal? Se ele tivesse classificado melhor, estava brigando pela ponta, hein? Agora o próximo rival dele aqui é o Vettel, Vettel não está longe, a diferença é menos de um segundo, Mr. M. Olha, início surpreendente do Dan, a gente não viu ele tendo um desempenho tão bom durante o fim de semana, nos treinos livres ele teve bastante problema, bateu bastante, na classificação bateu também, é torcer para que ele tenha preenchido a cota dele de batidas no fim de semana, para poder ver se ele tem um grande resultado no Azerbaijão, para não deixar as McLarens, nem do Button, nem do Alonso fugirem no campeonato, principalmente no dos construtores, hein? É isso aí, o campeonato está aberto aí, o Dan tem feito uma grande temporada, e não pode vacilar, hein? O Vettel, nessa parte do miolo aqui na pista, ele abre vantagem, a vantagem já está em 1,5, mas na parte final o Dan aí tem um carro melhor para poder brigar pelas posições. Vamos acompanhar, ver se ele confirma isso na parte da reta e consegue brigar com o Sebastian Vettel pela sétima posição, hein? Olha só, o Dan bate aqui, toca um pouquinho da asa aqui, o Rariando já colou nele aqui também, já passou o Grosjean e o Verstappen, e o Dan perde um pedacinho da asa, com isso aí vai ficar comprometida a pressão aerodinâmica dele, o Vettel já abre bastante, o Dan tem que tomar cuidado nessa última curva aí, porque o carro não vai ter muita estabilidade, ele passa mais ou menos tranquilo, e olha o Rariando, hein? Rariando pega o vácuo aqui, será que ele vai ter potência para poder disputar com o Dan? Raikkonen faz agora a volta mais rápida, 1,44,150, já tem alguns carros no box aqui, o Dan vem ganhando algumas posições. E vem aqui para a sua parada de box, a Williams está pronta, dando um momento aqui ao primeiro colocado, obviamente ele ainda não fez a parada dele, segundo vem o Rio Rariando da Manor, e em terceiro vem Lewis Hamilton da Mercedes, ambos não pararam, eles vêm liderando a corrida, em quarto já vem Jenson Button, que está muito bem, caminhando forte para mais uma vitória na temporada, e o Button vem virando o jogo para cima do Alonso, hein? O Alonso não ganhou nenhuma corrida, o Button já vem para a sua segunda vitória, ele ganhou um grande prêmio da Espanha, se confirmar a vitória aqui no Azerbaijão, ele começa a pintar ali para participar da briga ali com o Dan e com o Alonso, hein? Vamos acompanhar aqui, a Williams está pronta, o Felipe Massa já parou, então se está pronta é para o Dan, ele vai perder um pouquinho de tempo aí por causa da asa, que ele vai ter que trocar, e é capaz de perder bastante posição. Vamos acompanhar aqui, em último colocado vem lá o Marcus Eriksson, ele está bem afastado do grupo, ele teve um acidente logo nas primeiras voltas, teve que fazer uma parada aí no início para trocar o bico dele, o Dan vem tirando de lado aqui, vem colocando por dentro, já entra no box, Rarianto e Hamilton seguem para mais uma volta, o Dan pode levar uma vantagem com isso, o Raikkonen vem sentando o pé, fazendo volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, já está virando 1 em 43, hein? Olha só que o Dan perde tempo para caramba, Verlaine agora faz a volta mais rápida, o Dan com 43,6, o Dan perde aí 9 segundos, é uma parada muito demorada, vem voltando nas últimas posições, olha só, ele já é 20, Ricardo vai passar ele também, o Dan vai voltar em 21, teve um prejuízo muito grande essa troca da asa aí, volta na 21ª posição, penúltima posição, o Dan que esteve, largou em 20º, chegou a liderar a corrida e agora voltou para o fim do pelotão, que corrida mais maluca do Dan aí, ele já vem tentando botar pressão para cima do Ricardo, agora que ele tem pneus super macios novos, pode tentar levar alguma vantagem, vamos ficar de olho aqui, passando aqui os primeiros colocados, o Rarianto ainda é o primeiro, Lewis Hamilton segundo com o Jansson Button na 3ª posição, o Dan cola de vez aqui no Ricardo para tentar pegar essa 20ª posição, vai ser aqui na reta principal, onde o Dan vai poder abrir a asa e vai poder usar toda a potência do seu motor Mercedes para cima do motor Renault do Ricardo, olha só que ele já cola, fica aqui só acompanhando ali na espreita, já vem aqui antes de abrir a asa, já tira de lado, já faz outra passagem em cima do Délio ao Ricardo, abre agora a asa móvel e vai despachar ele, tem mais alguns carros aqui no box, o Dan não pode ganhar mais alguma posição, vamos ficar de olho aqui, quem está parando aqui, olha só, Magnussen, o Dan já assume a 19ª posição, já cola aqui atrás do Gutierrez e vai tentar recuperar mais posições, vamos ficar de olho aqui, 9ª volta de um total de 13, o Dan ainda está muito longe da zona de pontos, mas tem alguns carros para parar ainda, Rarianto, Rosberg, Hamilton, ele com isso pode ganhar algumas posições e entrar na zona de pontuação, o que é muito importante. Olha só, você vê que o Hamilton já parou com o Rarianto também, é o grupo que está ali na frente, é o Gutierrez, Kiviet, Hamilton, se eu não me engano ali é o Carlos Sanz também com o Rarianto, a briga está boa, o Dan pode tentar ganhar várias posições, já estou prevendo ali briga na reta dos boxes, o Dan vai usar a potência do motor, tem muito carro ali, tem que tomar cuidado, hein, tem que tomar cuidado, vamos passar aqui rapidinho a classificação no momento, o Button é o primeiro, Felipe Massa vem na segunda posição, já ultrapassou o Sérgio Pérez, deixando o mexicano da Forcindia em terceiro, Alonso é o quarto, Huckenberg é o quinto, Raikkonen é o sexto, Vettel é o sétimo, Grosjão o oitavo, Rarianto o nono, hein. Vamos ficar de olho aqui, olha só o Dan tentando botar pressão para cima do Gutierrez, vamos ficar de olho aqui, ele vai tentar tirar aqui para poder ganhar a vantagem aqui, olha só, já passa o Gutierrez, vem passando aqui também o Kiviet, olha só o Hamilton brigando com o Sainz, o Dan ganhando a posição também, assume a décima quinta posição, passou quatro carros, sensacional, hein, sensacional, o Dan também aproveitando que tem carro no box aqui, olha só, volta ali passando na frente do Verlade e do Rosberg, o Rosberg volta na frente do Hamilton, olha ali que ele volta ali entre o Hamilton e o Dan, o Rosberg já está na décima segunda posição, o Dan passa em décimo primeiro com o Rarianto em décimo, hein, o Dan já está próximo de entrar na zona de pontuação, vamos ficar de olho e ver se ele tem condição de brigar com o Rarianto, o Rarianto está muito bem aqui nessa pista e o Dan está próximo, hein, tem chance ali de brigar, eu estou impressionado com a potência do motor do Dan, como na reta ele engoliu vários carros ali sem tomar conhecimento, hein. É, o Dan, ele está fazendo um trabalho fantástico aí, tentando recuperar várias posições, você vê que é a corrida dos extremos, né, largou lá atrás, chegou a andar na frente, depois voltou da parada lá atrás e agora já está no pelotão intermediário, hein. Faltam poucas voltas, três voltas e meia para o fim, vamos ver se ele tem chance aí de entrar na zona de pontuação e fazer bons pontos aí para o campeonato, é sempre importante pontuar, hein. É isso aí, no campeonato você precisa ser constante, você precisa pontuar bastante, olha só que o Hamilton já ganhou a posição do Nico Rosberg, e agora o Rosberg ganha a posição dele, os dois vêm brigando bastante ali, e o Dan vem tentando se manter na frente dos dois, olha só que agora vai ficar complicado, o Rosberg e Hamilton, o Rarianto com isso foge aqui, eles vão vindo para abrir a última volta da corrida, e o Dan com isso não consegue chegar na zona de pontos, agora só se acontecer alguma coisa, o Rarianto abriu vantagem imensa aqui, já de 4.6, e atrás do Dan vem as duas Mercedes brigando pau a pau aí, Rosberg e Hamilton, para ver quem fica na frente, hein. O Dan dificilmente vai conseguir pontuar, porque a vantagem do Rarianto é muito grande, já estamos na última volta, o Button vem para a vitória, e o Dan com isso não vai pontuar, o que é muito ruim para o campeonato, só relembrando aqui a classificação da corrida, Button primeiro, Massa segundo, terceiro Pérez, quarto Alonso, quinto Ruckenberg, sexto Kimi Raikkonen, sétimo Sebastian Vettel, oitavo Grosjean, nono Rarianto, e décimo o Grosjean, hein. Olha só, bandeira amarela na frente, olha o Verstappen, Verstappen fora da corrida, hein, Verstappen fora, o Dan vai ganhar mais uma posição, vai entrar aqui na zona de pontuação, assumindo a décima colocação, e olha o Grosjean brigando ali com o Rarianto ali na frente, será que o Dan consegue se aproveitar? Você vê o carro do Verstappen parado ali no canto, o Dan já é décimo, já vai fazendo um pontinho aí nessa corrida, Rosberg vem brigando com o Hamilton, olha que final de corrida emocionante, hein, Button vem para a vitória com o Felipe Massa em segundo, sendo pressionado ali fortemente pelo Sérgio Pérez, hein. Vamos acompanhar aqui que o Dan tem alguma chance ali para cima do Grosjean e do Rarianto, será que pode ganhar alguma posição? Olha só que os dois estão próximos, hein. ainda é longe, mas pode ser que o Dan pode se aprospeitar ali na reta dos boxes, com alguma vantagem do motor, o Button vem para a vitória, Felipe Massa vem segurando a pressão ali no Sérgio Pérez, Button vence a corrida do Azerbaijão, Felipe Massa em segundo com o Sérgio Pérez em terceiro, Alonso Cruz em quarto, Ruckenberg em quinto, Kimi Raikkonen na sexta posição e Sebastian Vettel em sétimo. Olha só que o Dan não consegue se aproveitar, olha o Rarianto e o Grosjean brigando ali, o Grosjean ultrapassa o Rarianto, o Rarianto cai para a nona posição, o Grosjean termina na oitava posição, o Rarianto é o nono e o Dan cruza em décimo. Salvou um pontinho nessa corrida, largando na vigésima posição, o Dan conseguiu aí parcar um pontinho, não é o ideal, mas é melhor do que nada, né. A gente já vê o campeonato sendo decidido por um ponto, às vezes por meio ponto, hein. e Nico Rosberg termina na frente de Lewis Hamilton, a vantagem do Dan no campeonato para o Alonso cai para 23 pontos e o Button está apenas 2 do Alonso, hein. Vai entrar na briga, com isso a McLaren assume a ponta do campeonato de construtores, 232 a 213 para cima da Williams, hein Mr. M. É, o Dan fez o que estava ao alcance dele, marcou um pontinho, agora vem a pista da Áustria, que é uma pista muito boa para o carro do Dan, vamos ver o que acontece, né. E é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero realmente que você tenha gostado, se você gostou, deixa um like para ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se inscreve nas redes sociais do Velocidade Alta, a gente volta semana que vem com mais um vídeo aqui no canal, é o vídeo da corrida da Áustria, então é isso aí, pessoal, tamo junto, aquele abraço, valeu, fui! Tchau, 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 tchau!